Música Fuedi Shakibi teve um dia 17 de março diferente de todos os outros. Na data de comemoração ao seu aniversário, ele foi presenteado com a homenagem do título de Cidadão Benemérito em Sessão Solene. O título é uma homenagem concedida às pessoas que nasceram e fizeram história em Jacareí. A homenagem foi de autoria do vereador Edgar Sasaki. Fico muito feliz de estar homenageando o Fuedi, uma pessoa a ser muito preocupada com a cidade, com as pessoas, muitas vezes com portadores de deficiência, a questão social. Para você ter uma ideia, ele ajudou a fundar o CEPAC, as PAD, o Hospital do Frei, que hoje chama São Francisco, foi provedor da Santa Casa e fora outras ajudas que ele prestou para a comunidade carente de Jacareí. Então, eu fico muito contente de estar fazendo essa homenagem. Em 1988, Shakibi foi vereador da cidade, época em que apresentou um importante projeto de lei, a isenção da passagem no transporte público para crianças portadoras de necessidades especiais. Shakibi também é fundador da Transportadora Jacareí, instalada no município há 50 anos. As minhas considerações que eu faço a esse nome é por ter nascido em Jacareí, sou muito grato. Deus me deu essa sorte de nascer aqui e coloquei na calceria dos baús e dos caminhões a transportadora Jacareí com letra bem grande. E nós percorremos várias cidades do Vale e São Paulo diariamente. Então, nós fazemos uma propaganda indiretamente da cidade por onde o caminhão passa. Fuedi Shakibi é protagonista de uma história marcada pela solidariedade e doação ao próximo. Ações que enchem de orgulho amigos e familiares. É emocionante, assim, foi tudo que a gente conversou antes, né? Tudo que a gente vê as pessoas falarem aqui dele, mesmo agora nos cumprimentos, tudo de novo. E é bom demais, eu estou muito feliz com tudo isso. E é o que eu falei antes, é um orgulho pra mim, meu pai é demais. Saber que tudo o que ele fez, desde que a gente era pequenininha, que a gente não entendia, né? Por que se dedicar tanto às outras pessoas, né? E às vezes a gente até ficar em segundo plano nesse sentido. E hoje ele ser reconhecido. Hoje a gente, estando adultas, né? Tendo a nossa família e seguindo os mesmos princípios dele, de ajudar o próximo, a gente consegue compreender. E assim, é muito orgulho ser filha dele, é muito orgulho ser amigo dele. Ele é muito querido por todo mundo. Eu fiquei muito emocionada. O vídeo ficou maravilhoso. Agradeço a vocês de todo o coração. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Ah, ele está de parabéns. Hoje é aniversário dele, então mais ainda. É um dia especial pra gente. E eu sei que ele está muito feliz com a presença de todos. Que ele é muito legal. Vovô, eu te amo. E na caminhada de doação ao próximo, Shakibi se dedicou à Associação Criança Especial de Pais Companheiros, a CEPAC, na busca por tratamentos em centros de referência no estado de São Paulo, para crianças com deficiência neuromotora. Ele é uma pessoa que só faz o bem. Ele divide a vida dele entre a família e fazer o bem para as entidades. Partindo desse princípio, de outros que me comovem, quando uma pessoa vem pedir um favor pra mim, eu faço com a maior gratidão, porque eu sinto uma ajuda que vem do céu pra mim. Essa é a realidade. E aquilo parece que me dá mais vida, mais vontade. Tudo pra mim dá mais certo, depois que faço um ato desse. Portanto, agradeço a Deus. Obrigado. 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 Obrigado.